Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi. A gente vai fazer o unboxing do cartão do C6. Eu tive que abrir um pouco porque tenho que dar uma proteção porque se vê diferente. Esse é o novo modelo do cartão C6. Depois eu mostro o meu e vocês vão entender. Esse aqui é a de Eduardo. Eduardo sempre vai para o cinema comigo, sempre aparece em vídeos. E eu vou fazer o unboxing do cartão do meu irmão, que é cor-de-rosa. Vou fazer o unboxing do cartão de um amigo meu chamado Derry aqui. O cartão dele vai ser cor-de-vinho, que é tudo cartão múltiplo, tá? Então vou rasgar aqui o resto da carta. Eu tive que botar uma proteção porque o dele veio com o C6-Stage junto, né? Que é para pagar pedágio. Vamos tirar e eu abri para botar uma proteção, tá gente? E se fosse igual ao meu, eu não faria o unboxing. Mas como é realmente, é o novo modelo do cartão C6. Esse aqui não é o igual meu, tá? Aí deixa eu pegar aqui para eu abrir para mostrar a vocês como é. Esse é o novo... O novo cartão, tá aqui junto. Aqui junto, tá o C6-Stage. E aqui tá o novo cartão. Ele é o prata com o meu, até achei melhor porque ele agora é mais grosso. E ele não arranha, né? O meu arranhava. Eu vou mostrar o meu para vocês entenderem. O meu era muito delicado, é muito fininho. O meu arranha, né? Esse novo modelo não arranha. Esse aqui, ó, é o meu cartão que eu já tinha trocado pelo outro que eu tinha. Depois eu troco por um desse aqui mesmo, desse modelo aqui que não arranha. Porque o meu arranha, ó, quando a gente vai passando... É bonito, né, filho? Não. Mas quando a gente vai passando na máquina, aí ele vai arranhando. É introduzir na máquina, ele começa a ganhar arranhões. Aqui, ó. Mais arranhões, ó. Então, ele não é igual, tá? Parece, mas não é. Vou mostrar a vocês aqui junto. Aí vocês vão entender. Eles têm textura diferente, só que o novo cartão é mais grosso e não arranha. Eu vou tirar... Eu vou tirar ele daqui. Esse é o novo, tá? Esse é o de Eduardo. Esse é o meu. Vou tirar aqui para vocês verem. O de Eduardo vem assim. Com essa embalagem que tem os dois. Não é a única embalagem. Bem chique, bem bonito, né? A embalagem nova. Vamos tirar aqui o cartão dele. Vou botar um pouquinho aqui. É muito parecido com o meu global, tá? O meu global, sim. O cartão é mais grosso. O meu cartão tem um material mais fino. O material do dele é melhor. Vou mostrar nessa posição. Você pode ver que o meu tem mais brilho, tá vendo? E o dele tem menos brilho. É porque o dele é como se fosse um cintilante. Esses expositores que eu comprei foi massa. Eu tenho mais ali. Mas eu vou usar esse só. Para completar aqui o vídeo. Eu vou pegar outro expositor. Então, dá os dois aí juntos para vocês verem. Esse aqui é o novo. Que é o dessa embalagem. E esse aqui é o meu. É, os dois são prata. Seria o mesmo. É porque o CCS Bank mudou o cartão, tá? Por isso que eu estou fazendo para vocês ver a diferença. O novo é bem assim. Eu achei mais legal. Porque o material dele não arranha, tá? O meu já tem alguns arranhão de uso. Pronto. Estão aí os dois cartões. Do banco CCS para vocês verem. E esse é o novo modelo, tá? Que é o que vem nessa embalagem. Que é o de Eduardo. Só relembrando. Que ele quando abre. Abre em duas partes. Com o CCS e o TES. Certo? E esse é a embalagem do meu. Que abre nessa forma vertical, tá? Só relembrando. Esse é o novo visual, tá? Ele é como se fosse sapiscadinho. Mas também é brilhoso. Parece muito com o meu cartão global. Esse é o pratazinho. Que é o meu cartão. Mas já tem. Você consegue ver uns arranhãozinhos já dele. É isso aí. Eu tenho parceria. Com o Pacto Seguro. Quem quiser comprar alguma máquina do Pacto Seguro. É só acessar os links. Executar sua compra. E ser feliz. Eu tenho. A máquina moderninha de mate. Vem com câmera na frente. Câmera atrás. Eu tenho também parceria com o Mercado Pago. Quem quiser comprar alguma máquina do Mercado Pago. É só acessar o link. Executar a compra de suas máquinas. E também ser feliz. No link. Quando você dá lá. O item de cor. Você escolhe. A Pro. A Minizinha Chip. A Pointe Minizinha Chip. Que é a que eu vim daqui também. E a Minizinha só. Qualquer uma das três. Você pode comprar no meu link. E. Se inscreva no canal. Dê um joinizinho. Comente o vídeo. Estamos juntos. Quando chegar o cartão cor e vinho. Desse modelo novo aqui. Vai vir. O do meu amigo. Que eu vou fazer o vídeo dele. O do meu irmão. Vai vir também. Cor de rosa. Quando os cartões chegarem. Eu faço um box. Agora para vocês verem as cores. Esses são os novos modelos. Dos cartões. Para a conta normal. Do Banco C6. Ou múltipla. Ou só a conta. Tchau tchau a todos. Tchau.